Ainda sobre elogios fúnebres no Talmud, falam os nossos sábios no tratado Brachot 6b, Agra de Respeida Deluie, a recompensa que é dada e que se recebe pelo respeito, pelo elogio fúnebre de alguém que faleceu, isso está relacionado ou consiste no despertar dos sentimentos das pessoas, quando as pessoas ao escutarem essas palavras se enchem de saudades do falecido ou se recordam das suas qualidades e virtudes e isso ergue as vozes em pranto e em choro, levando as pessoas a prantear e lamentar a ida dessa pessoa. Inclusive é sabido que aquela pessoa que chora por alguém bom, se fala que isso, assim dizem os sábios no Talmud também, que isso faz com que se perdoem todos os seus pecados. Então é tão importante, se fala que é prantear a ida de uma pessoa kasher, de uma pessoa boa, correta, desse mundo e essa é a recompensa do respeito, aquilo que deve causar o elogio fúnebre, que é fazer as pessoas prantearem, lamentarem, chorarem pela ida de uma pessoa boa que partiu desse mundo. Assim também, no Tratado Sanhedrin 111a, encontramos uma colocação que sobre pessoas justas elevadas, se fala, e assim Deus falou também sobre os patriarcas, Pena, é uma pena e uma lástima àqueles que partem, àqueles que nós perdemos, que partem desse mundo, do nosso convívio e que já não se faz gente como eles. Parece um tipo que já saiu de produção, então em especial se lamenta aquelas pessoas únicas na sua conduta ou pessoas boas, que nós perdemos do nosso convívio e não encontramos similares, não encontramos outras pessoas como elas, que já não se encontram, não se vê pessoas assim como essas que faleceram. Diz o Talmud em Bababatra 91b, No dia que o patriarca Abrão, o primeiro judeu, faleceu, no dia que ele partiu desse mundo, todos os grandes líderes da humanidade se perfilaram, se puseram em fila e disseram, todos reconheciam naquela altura a grandeza de Abraham Avino, a grandeza espiritual dele, o seu legado, aquilo que ele fez pelo mundo, a sua fé, a sua bondade, e todos se perfilaram, todos os grandes líderes da época, dizendo e afirmando, Oi, Lola, Olam, Sheibed, Man, Higo, Pobre do mundo que perdeu o seu líder. Coitado de nós, coitado do mundo que perdeu o líder, que era Abraham Avino. Pobre do navio, da embarcação, que perdeu o seu capitão. Agora, nós somos como um navio, uma embarcação, sem capitão. Antes, quando Abraham Avino estava aqui, era um tzadí. Ele capitaneava os destinos do mundo de forma boa e positiva. E agora ele se foi. Nos conta também o Talmud, num tratado pequeno, um adendo, que fala de leis de luto, o Smachot, capítulo 8, uma tragédia pessoal, uma das tragédias pessoais, na vida do Rabi Akiva, que ele perdeu um filho. E, na época, ele já era um grande mestre, um grande líder espiritual da geração. Ele tinha milhares e milhares de alunos que vieram consolá-lo. Amar Lahem Rabi Akiva. Então, o Rabi Akiva falou, havia uma multidão que veio para consolar o Rabi Akiva. Vieram participar do enterro, participar dos elogios fúnebres do seu filho, que era uma pessoa também muito boa e elevada. Então, concluída essa cerimônia, se voltou para o público, para a multidão, o Rabi Akiva, dizendo o seguinte, Mesmo que o filho faleceu muito jovem, mesmo que ele fosse já um noivo prestes a casar, vendo essa multidão, eu aceitaria o consolo. Eu vejo que vocês estão comigo na dor, no pranto, etc. E isso me traz um conforto. Bishvil, Kavot, Chassitemli, toda essa consideração, toda essa distinção que vocês estão prestando para mim. E Rabi Akiva continuou dizendo, Não pelo fato de eu ser sábio. Ele era, não só um sábio, grande sábio da geração. Um dos maiores sábios de todas as épocas. Mas, na sua modéstia, ele falou, não porque eu sou sábio. Há aqui outros sábios maiores do que eu. Não porque eu sou rico, afinal, o seu sogro era muito rico no final, uma longa história, mas ele acabou compartilhando da riqueza com o Rabi Akiva. Não é por isso que vocês estão me concedendo honra, porque há aqui pessoas mais ricas do que eu. E mesmo que vocês, que moram aqui perto de mim, conhecem o Rabi Akiva, mas ele viu uma multidão, homens, mulheres, jovens, crianças. Mesmo aqueles que são alunos meus, mas os homens, mas as mulheres, as crianças, de onde me conhecem? Mas também vieram e se apresentaram aqui para consolá-lo. Se vocês vieram por causa de Akiva, tem muitos que se chamam Akiva. Ele não era o único na geração. Afinal das contas, ele disse, Eu vou dizer por que vocês vieram. Ela, Iodea, não por causa da minha sabedoria, não por causa da minha riqueza, tem melhores do que eu, não por causa do meu nome ou o que for. Ela, Iodea, nishelon, itzartem, obatem, ela, lexem mitzvah, velichu da Torá. Eu sei que vocês vieram apenas para cumprir a mitzvah, cumprir a mitzvah de elogiar os falecidos, agradecidos e de consolar, enlutados. E vocês vieram aqui em honra da Torá. Já que Akiva era um mestre que ensinava a Torá. Então, não só que vocês cumpriram com a mitzvah, a recompensa de vocês é redobrada, porque com esse gesto vocês estão mostrando o apreço à Torá. Não a mim pessoalmente, mas o apreço e carinho e respeito, consideração que vocês têm pela Torá. E por causa disso, menuchá mani, eu me considero consolado. Lehu, lebatechem, lexalon, voltem para suas casas em paz. E daqui nós vemos a mitzvah de prestar essas homenagens aos falecidos, como também consolar os enlutados.